E a gente já tá de volta e eu tô aqui com a Thelma pra conversar comigo. Oi, Thelma, tudo bem com você? Oi, tudo bem. E eu imagino que você, que deve tá sendo uma experiência interessante pra você, né? Porque conheceu a TV Novo Tempo, ela fez muita diferença na sua vida e agora você saiu de um lado da tela como telespectadora e tá do outro lado. Tá dentro da televisão falando com as pessoas nessa televisão que é tão especial pra você, né? É muito especial, foi muito importante pra mim na minha vida. Muito, no momento mais difícil. Pois é, você tem uma história que realmente, é o que todos dizem, né? A gente realmente não foi criado pra lidar com o sentimento da morte, da perda de uma pessoa. Mas uma mãe que perde um filho, isso é ainda mais profundo, uma dor que realmente um ser humano, um pai, não foi criado pra sentir, né? E o seu momento de encontro com Deus e até de encontro aqui com o Novo Tempo foi nesse momento extremamente difícil, um momento que você classifica até como, de fato, desesperador. Você perdeu a sua filha já na idade adulta, né? Ela tinha marido, tinha filho. E a sua revolta com Deus foi muito profunda com relação a isso. Você não aceitava o fato de Deus ter permitido que a sua filha morresse, certo? Foi muito difícil, sim. No primeiro momento, eu fiquei muito revoltada. Eu não sabia, assim, o que fazer. Eu tava muito desorientada. Não aceitava porque Deus tinha levado minha filha e tinha dado um bebê pra ela e ele ter levado. Isso aí eu não me conformava. Fiquei revoltada, ninguém podia falar em Deus. Eu falava, ah, Deus, por que que Deus levou minha filha? E a família dizendo que era a vontade de Deus. Eu não aceitava. Foi, assim, muito difícil, muito difícil pra mim. E Deus não me abandonou em nenhum minuto. Por mais que eu quisesse abandoná-lo, ele não me abandonava. Essa é uma máxima muito importante, né? Que é uma coisa que meio que as pessoas dizem, mas eu acho que você sentiu isso muito fortemente e conseguiu ter uma compreensão mais ampla. Porque, assim, a gente até se afasta de Deus, mas ele não se afasta da gente, né? E hoje que você voltou, você consegue ver Deus do teu lado mesmo quando você não o queria do seu lado, né? Vamos falar de dois assuntos aqui. O primeiro é sobre você estar fora do Brasil. Você falou, né, olha, eu quero ir embora, eu quero viajar enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver perna, eu quero andar por esse mundo. E seu pai disse, olha, isso não vai resolver o seu problema. Pra onde você for, o seu problema vai junto com você. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui, falei pra ele que eu ia e arrumei a minha mala, fui, fui pra Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, eu tive, uma semana depois, eu tive um desmaio e eu havia feito alguns exames aqui no Brasil e não deu nada. Aí, quando eu cheguei lá na Alemanha, eu passei mal, eu desmaiei e não sabia o que que era, né? Fiz os exames lá e nada. Marquei uma consulta na Alemanha pra um médico lá na Irlanda, né? Que eu fui pra lá. E quando eu cheguei, quando eu tava indo pro aeroporto, dentro do avião, eu já comecei a me sentir mal. Mas, mesmo assim, eu continuei batendo meu pé, cheguei na imigração, não conseguia nem respirar direito, sem saber nem o que que eu tinha. E fui. E depois me ligaram do consultório, falando pra eu ir à consulta. E quando eu cheguei lá, a moça falou, olha, você foi desmarcada essa consulta. Eu falei, como? Tava tudo certo aí. Eu falei, então, eu vou ligar no Brasil. Aí, eu liguei no Brasil. Quando eu tô falando em português, uma moça à minha frente, ela olha pra mim e eu falei, ah, ela deve ser brasileira. E pronto, ficou ali. Eu sei que eu fui pro hospital, fiquei internada seis dias lá. E nenhum momento, Deus deixou eu me faltar nada. Porque do mesmo jeito que eu fui com a roupa da consulta, eu fiquei no hospital. e uma moça lá que tava também junto lá, internada, ela que levou roupa pra mim no outro dia. Ela teve alta e levou roupa, levou pasta de dente, levou tudo pra mim. Olha quanto que Deus me guardou. Com certeza. E quando eu saí do hospital, o que que eu fiz? Eu tava tão cansada que eu nem conseguia carregar minha mochila direito. Hoje eu falo assim, sorriendo pelo amor que Deus teve por mim, pelo amor que Deus tem por mim. Então ele disse pra mim, eu pedi pra Deus, Senhor, me mostra uma igreja que eu possa conversar com alguém. E eu fiz o trajeto diferente, eu olhei pro outro lado da rua, uma placa pequenininha, igreja adventista, que o sétimo dia. Aí eu olhei assim, falei, ah, eu não vou, vou ou não vou. Aí dentro de mim, o Senhor falou, você não me pediu uma igreja? E aí eu fui, atravessei a rua e cheguei lá, me apresentei. E justamente a moça que eu vi lá na clínica, que olhou pra mim quando eu falei em português, ela estava lá, reunida, com todos os adventistas, eu estava tendo uma reunião, eram todos brasileiros, São Paulo e Curitiba, estavam na mesma escola que eu e na mesma residência que eu, só que eu não vi ninguém, mas Deus mostrou, ela, que veio falar de Deus pra mim, eu tive uma crise de pânico, lá em, na Irlanda, no hotel, e ela mandando mensagens bíblicas pra mim, foi o que me sustentou, e ela falou muito de Deus pra mim, que eu tinha que voltar pelos caminhos de Deus, que eu tinha que ver que se o Senhor levou a minha filha, que era assim, pra salvação, mas falou tanta coisa, mas tanta coisa, hoje, até hoje, nós mantemos contato, e eu agradeço pela ajuda que eu tive, porque eu estava num país diferente, porque a Irlanda eu até então não conhecia, e sozinha, eu fiquei só no hospital e tudo, mas Deus colocou as pessoas certas todo dia, no momento certo, até eu voltar no Brasil. Com certeza, ficar num hospital já não é a melhor das situações, num país que não é o nosso, aí a coisa fica ainda mais difícil, e você estava num profundo sofrimento, além de tudo isso, isso, claro, também é muito forte. Agora, Thelma, você então decide voltar ao Brasil, e a sua saúde também não estava muito bem, e você, aqui no Brasil, também teve um diagnóstico, você foi para o hospital, e o diagnóstico foi uma hipertensão pulmonar, que é uma doença progressiva, e uma doença também sem cura. Como é que foi receber esse diagnóstico, chegar aqui no Brasil, e mais uma vez, ter o seu quadro de saúde complicado? Quando eu cheguei aqui no Brasil, de início, eu quis vir para casa, e a minha irmã falou, não, você não vai para casa, porque você passou mal, você fica aqui. E nesse dia, minha irmã não ia trabalhar, e eu resolvi pedir para ela, para ela ficar na casa da minha mãe, e aí a minha irmã falou, ah, então tá, eu vou. Foi o tempo que a minha irmã ficou, e eu passei mal e desmaiei. E aí, ela correu comigo, nós fomos para o hospital, e lá foi que eu fui diagnosticada com hipertensão pulmonar, até então, eu não sabia. E o médico que me atendeu, ele falou comigo que havia uma médica muito boa aqui em Brasília, que era para eu procurar, e saiu do plantão dele lá na hora, e foi me atender, ligou para o amigo dele, pegou o nome do médico, então, aí depois eu tive outro desmaio, aí eu tive que ir de ambulância, hospital, eu fiquei internada seis dias lá, e dentro dos seis dias, todos nós sabemos que dentro de um hospital público, não tem essa emergência para fazer um exame de cateterismo e outros exames, mas Deus me deu tudo, seis dias, menos de seis dias, o Senhor me abriu as portas para mim, colocou a médica, colocou o exame para mim, eu fiz o cateterismo e deu que eu tinha hipertensão pulmonar, e a hipertensão pulmonar é idiopática, que ela não tem uma causa, e eu sei que a causa que eu tive foi pela morte da minha filha que eu tive, né, Isso era uma coisa muito marcante, isso era uma coisa muito marcante, né, e a sua vida sempre estava em torno desse sentimento muito forte, de fato, de ter perdido a filha, e o não aceitar, né, Deus ter levado a sua filha, mas aí você, chega o momento que a Novo Tempo chega, e chega na sua vida com você, ainda com problemas de saúde, com essa angústia muito grande pela perda da filha, mas aí o pastor Gilson estava pregando, e estava falando justamente sobre o reencontro das famílias, né, pessoas que se foram, mas que terão um reencontro. Vamos fazer uma paradinha para o intervalo, e vamos falar de como essa mensagem foi tão impactante para você, Thelma, a gente volta já, tá bom? Contando como tudo aconteceu. Intervalo rápido, a gente volta já aqui com a Thelma. Já de volta ao Identidade, a gente está conversando aqui com a Thelma. Thelma teve uma das maiores dores que alguém nesse mundo pode viver, que é a perda de um filho. Ela perdeu a filha numa idade adulta, deixou o marido, deixou filho, e ela não aceitou que Deus permitiu que a filha dela morresse. E viveu até questões de saúde advindas dessa angústia tão profunda que ela vivia. Você foi buscar respostas em diferentes lugares também, né, Thelma? Você, inclusive, chegou a frequentar lugares que prometiam falar com pessoas que já tinham morrido para tentar encontrar uma resposta, mas nunca nada foi extremamente satisfatório para você. O que que essa mensagem do Pastor Gilson, que eu estava comentando lá no último bloco, você ligou na TV Novo Tempo, o Pastor Gilson Brito estava falando sobre um momento de reencontro das famílias no céu. Por que essa mensagem foi tão forte? O que que ele disse que te impactou? Eu ainda estava transtornada, muito deprimida. E eu estava assistindo TV e, como sempre, as pessoas vão mudando de canal e tal. E eu vi a TV Novo Tempo e justamente que eu até anotei o dia dessa mensagem que o Pastor Gilson falou, dizendo que nós voltaríamos a ver os nossos parentes, nossos filhos que nós perdemos. E aí eu fiquei assim, ah, meu Deus, então eu tenho uma esperança de encontrar com a minha filha. E aquilo me tocou muito. e eu comecei a ver mais, assisti mais a TV Novo Tempo porque aquela mensagem do Pastor Gilson naquele dia pra mim, eu sei que foi pra mim, porque era o que eu queria saber e, geralmente, quase sempre quando eu oro e que eu estou assistindo a TV Novo Tempo, é pra mim, quando eu quero uma resposta de Deus, mas vem na hora. Eu falo sempre que é uma TV abençoada porque me ajudou e ajudou também a meus amigos também que hoje assistem que até são adventistas também. Então eu agradeço sempre, eu estou feliz com a TV com todo mundo quando eu estiver aí no meu batismo e o Pastor Gilson pra mim foi muito significativo nesse dia porque fez com que eu mudasse meus pensamentos porque a cabeça estava totalmente virada. Então quando isso acontece todos sabem no que é que dá mas graças a Deus que Deus tomou conta de mim não me deixou fazer nada porque veio a mensagem de Deus pra mim. É muito bonito ouvir a tua história Thelma de como o Novo Tempo chegou como instrumento de Deus no momento que você realmente precisava muito. A gente vive falando aqui dos anjos da esperança e como essa mensagem aqui é uma mensagem que cura olha o sofrimento que você estava vivendo e como uma mensagem dada pra você na hora certa fez total diferença eu fico pensando onde é que você estaria será que você estaria aqui se não fosse essa paz que o Novo Tempo te trouxe e esse conforto que a mensagem do Pastor Gilson conseguiu te trazer naquele momento depois veio o Pastor Luiz Gonçalves ele pediu pra você pediu pra você pediu pros telespectadores e falando diretamente com você pra que você pudesse encontrar uma igreja e aí você foi buscou uma igreja adventista de novo chegou lá foi buscar estudos bíblicos pra conseguir se aprofundar mais entender essa história de um reencontro de como estaria o que estaria fazendo a sua filha hoje como seria esse reencontro depois como esses estudos bíblicos e essa tua ida agora mais madura na igreja fez diferença pra tudo que você tava vivendo naquele momento ó fez diferença em tudo porque hoje eu sei o caminho certo que eu devo buscar que o único caminho a única esperança é Deus é só o que a gente pode confiar hoje porque se não fosse Deus não fosse a TV Novo Tempo que me deu essa oportunidade de conhecer e eu faço meus estudos e cada dia eu eu entendo mais a palavra de Deus eu gosto mais de buscar e eu tô sempre assim preparada porque eu sei que que eu tenho uma doença né que não tem cura mas quem me dá força é Deus e eu agradeço a TV Novo Tempo aos pastores a todos que sempre me me atenderam bem nossa eu sou muito feliz muito grata por isso e esse sentimento que você tinha de angústia síndrome do pânico as suas questões de saúde como elas estão hoje hoje eu faço um tratamento né psicológico psiquiatra tomo medicação porque eu ainda oro muito pra tirar ainda a tristeza porque não é fácil você perder um filho ainda mais a minha filha que só saiu de casa pra casar eu vou vê-la novamente então é isso que me dá força que me dá esperança pra eu enfrentar meus problemas do dia a dia então se não fosse isso se não fosse Deus essa esperança na volta do Senhor e dos estudos que eu faço cada dia mais querendo me aprofundar mais conhecer mais a Deus é isso que me dá força que eu consigo superar o meu problema e olha a Thelma demorou pra se batizar porque ela teve que esperar o momento certo ela queria ser batizada pelo pastor Gilson Brito e isso aconteceu aqui numa das edições do Anjos em Ação aquele programa super especial que a gente tem todos os anos na Novo Tempo e a Thelma foi batizada pelo pastor Gilson eu imagino Thelma que essa esperança é muito forte do reencontro com a sua filha mas além disso eu imagino que o encontro com Deus trouxe mais esperança te ajudou em outras áreas da tua vida e é isso que eu queria te perguntar você até não gostava que a sua filha fosse religiosa como você contou pra gente no início do programa quem é esse Deus hoje esse Deus que você tinha preconceito no passado esse Deus que você desafiou e disse mesmo que você não queira eu vou continuar viajando quem é esse Deus pra você hoje e como você lida qual é o seu relacionamento com ele é o que eu aguardo a vida dele e Deus pra mim é tudo é luz eu sei é algo muito forte pra mim na minha vida hoje que eu fico vendo assim meu Deus todos os dias eu agradeço por eu ter conhecido ele por tudo que ele fez por mim eu sou muito grata e eu só vejo assim o amor que Deus tem por mim porque eu já depois disso tudo eu já tive tantos assim problemas que já me aconteceram né porque eu fiz outras viagens mas você vê assim o amor que ele tem por mim por me dado uma outra oportunidade de conhecer e saber que só ele é que dá vitória que dá cura que muda nossas vidas amém e isso eu posso dizer muito amor que eu tenho por Deus muita gratidão amém e eu só sei assim que Deus é tudo pra mim sabe na minha vida hoje ele tá à frente de tudo que bênção esse encontro que bom que Deus te resgatou né pra perto dele mais uma vez Thelma eu espero que Deus cada vez mais acalme seu coração te dê a paz que excede todo entendimento né enquanto a gente tenta uma explicação enquanto a gente tenta entender a gente tá sendo de fato apenas humano né mas quando a gente tá conectado com Deus de verdade a gente entrega tudo nas mãos dele e a gente aceita essa paz que transforma que alivia que é uma bênção e excede qualquer entendimento que Deus continue abençoando você sua família seus planos e que esse reencontro com a sua filha possa ser realmente lindíssimo lá no céu só mais uma que eu vou falar é assim que eu penso hoje eu entendo a morte da minha filha talvez fosse uma maneira de resgatar de Deus me salvar a morte dela me fez enxergar Deus de uma outra forma com amor não mais com aquela raiva com ódio que eu tava sentindo entendeu hoje eu já entendo a minha filha já era salva então hoje essa paz que a minha filha sentiu hoje eu sinto e é o que eu espero é a minha esperança de reencontrá-la e encontrar Deus assim e viver eternamente junto com a minha família com a minha filha era isso é um lindo sonho e eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que também estão passando por um momento tão difícil como você passou ainda vive porque a gente tem várias pessoas que perderam seus entes queridos e ainda buscam uma explicação então Deus é absoluto e Ele é que vai trazer essa paz então Thelma muito obrigado que Deus te abençoe e até a próxima eu que agradeço obrigado a vocês todos obrigado obrigado a você também que ficou com a gente até agora a gente volta amanhã às onze e meia da noite com mais uma linda história de encontro com Deus até lá tchau tchau tchau